O negócio está feio, sabe porquê? O sujeito quer mostrar sábio demais, ele começa a criar as regras dele Para participar da santa ceia tem que ter tanto tempo de igreja Rapaz, eu fico doido, rapaz, eu fico maluco, como diria o outro, eu fico maluco, tio Maluco, porquê? Isso é uma coisa terrível Para tomar a santa ceia, para se batizar, o que é maior? Tomar a santa ceia ou entrar no reino de Deus? Hã? Se alguém falar que é a santa ceia, eu vou mandar olhar nos meus olhos E vai pipocar com certeza Rapaz, vai dar pulo aqui que eu vou te contar Não tem nada? Tem alguma coisa que se compara a entrar no reino de Deus? E o sujeito que roubou até o prego da cruz Se arrependeu e Jesus no mesmo dia levando ele para o céu Porquê que eu tenho que fazer curso para tomar a santa ceia ou para ser obreiro? O quê? Um dia desse eu Eu nem jalei nada, eu deixei assim Uma mulher de Deus chegou para mim e falou Fulano tem só seis meses de igreja, está na obra, está pregando Aí na hora veio o negócio do ladrão Falei, o que é melhor, pregar ou entrar no reino de Deus? O que é que é maior? Mas porquê que o ladrão se qualificou no mesmo dia? E o próprio Jesus ao chamar os discípulos Ele estava lá pescando Alguns deviam estar até fumando umas ervas lá, um negócio É? Ô você aí, ó Para com isso Vem comigo, vamos pregar Sai do meu pé, não Sai do meu pé, né? Dê mais importância ao reino de Deus do que tudo Entenda as coisas de Deus Quer dizer que eu posso botar endemoniado? Não é roubo de não O ladrão entrou Ele não entrou o ladrão Ele entrou O arrependimento É a força que transforma o ser humano É Sem arrependimento não tem nada não Nem a fé funciona sem arrependimento Você quer saber Nada Eu não ouvi o Pedro pregando Tenha fé porque é chegado até vós o reino de Deus Não arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus Fé Tem um monte de perturbado aí que tem fé, sabia? É O arrependimento é coisa extraordinária Mas eu fico assim, pensativo, né? Deus entregar o céu para a gente dirigir Dirigir a casa da gente já dá um trabalho danado Você vê a responsabilidade que você tem, que eu tenho Deus entregou o céu para a gente dirigir Ele falou Deus falou Eu estou aqui no meu trono, mas vocês dirigem o céu Se você ligar na terra, eu ligo aqui Se você desligar, eu desligo aqui Falou ou não falou? Para entender isso Os professores aí de teologia Eu encontrei um professor um dia desse Professor antigo, pastor Trinta e oito anos de pastor E de professor de teologia Muitos anos também Eu encontrei e falou assim Ele estava na porta de uma loja aí Eu vou sempre Ele falou Eu sou pastor Sou professor Do estudo bíblico Nas igrejas Palestras Acho que ele estava se gerindo alguma coisa Aí Ele olhou assim Eu posso confessar uma coisa para o senhor? Boa parte dos meus estudos Estou tirando das suas pregações agora Eu falei Espera aí Espera aí, doutor Espera aí, doutor Você sabe quem sou eu? Ele falou Sei, eu conheço a história Até sei de onde você veio Eu falei Às vezes você fica quieto Para não Ele falou Ele fica assistindo Ele falou Eu não entendo Como é que Deus te dá tanta coisa? E o senhor tem que se policiar Tem que se Tem que frear Porque senão não para Eu falei, não para Eu falei, que bom Ele falou Eu estou mudando Alguns alunos até reclamaram Que ele falava muito da barba Do arão Do bigode lá Do diga vigarista Não Ah não, do faraó Era mais ou menos Igual o diga vigarista O labão Ou não sei o que Espera aí Não Revela o amor de Deus O querer de Deus Mostra a sua ovelhinha A força que ela tem Na oração Você não vai mudar a vida Dos outros que estão ensinando Essas besteiras, não Eu lembrei de um amigo meu Parecia com os livros Mil e uma perguntas E não sei o que E fez o queijo Olha o que Só Aí Espera aí Olha Olha o mundo Vai acabar Não sei quanto O número da besta Você gostava desse negócio Está lá no computador Está lá no meu pé Rapaz Você sabe que isso aí É para mim e para você Mas Jesus falou Para um analfabeto Foi através dele Foi ele que puxou o assunto Para mim Tu és o Cristo Ele falou Vou te dar a chave Primeiro ali Dos discípulos A saber Que ele estava recebendo A chave Era o analfabeto O orelhinha O pescador O Pedro Imagina o Pedro Pedro ter saído dali Espera aí Será que ele sabe Que eu sou aquilo lá Que eu nunca fui na escola Ele falou que Se eu ligar aqui Ele liga lá Ele quer imitar o movimento De fazer uma rede Né Eu tenho um trabalho De fazer uma rede Vou ter que dirigir o céu Agora Mas é mesmo assim Como diriam O discípulo É desse jeito Será que ele nasce Já existe Né Nasce É mesmo assim Seu bispo Aí Eu fico pensando Mas não somos vasos Vaso não é de barro Geralmente vaso Tem direito a reclamar Por que você não fez redondo Quadrado Por que você está me botando Na estante Tem Não Mas ele está falando Que os vasos Podem ligar e desligar Não é isso Hã É isso Veja aí no Segundo Timóteo Dois Versículo quinze Segundo Timóteo Dois quinze Alguém pode ler Pra mim Eu estou Desde ontem Eu fiz Vocês assistiram Minhas mensagens De ontem Na noite Hoje de manhã Minha garganta Está um pouco Cansada Minha escopada De vocal E para mim Passou Põe o microfone Lá Ei doutor Segura o microfone Para ele maestro Você mesmo segura Doutor Se tiver Eu posso Doutor O que houve O seu cabelo Eu tenho Eu tenho Ago com isso Não De Deus É igual Promessa Eu gosto De esse negócio De promessa Eu vi Se eu não monte Uma vez Encampado Lá Leia aí Por favor Procura Apresentar-te A Deus A Deus A Deus A Deus Como obreiro Quando a gente Quando a gente Era obreiro Reuniu A gente E falava Você tem Que conhecer Bem a Bíblia Para você combater Não sei quem Não sei quem Lembra isso aí Isso é conversa Fiatra Não tem que combater Ninguém Não Isso é burrice Não tem nada a ver Manejar bem a palavra Não tem nada a ver Com combater Esse Aquele Não Porque não tem Vergonha maior Do que as suas Ovelhinhas Viverem reclamando Da miséria Deles Da derrota Deles Do sofrimento Deles E isso é Falta de manejar Bem a palavra Da verdade É Porque se você Alimentasse As suas Ovelhinhas Da maneira Como deve Ser alimentada Elas estariam Com lã Vontade Com muita Saúde Muita paz Não é verdade? É Ou você Esqueceu Daquela Daquela palavra Ou daquela Daquela passagem Nós pregamos uma vez Sobre a multiplicação Dos pães O povo Estava lá Derrotado Amarelinho Com fome No deserto Aí os discípulos Senhor Despede o povo Porque indo Eles vão comprar Comida por aí Eles vão negativo Vocês vão dar De comer a eles Falou pra quem? Pros discípulos É Aí a casa caiu Aí um olhou Pra cara do outro E eles já Você acha que Que os discípulos Já não estavam acostumados Com Jesus Quando Jesus ia pra um lugar E começava a falar Não parava Não Você acha que eles Não estavam acostumados Você acha que cada um Não levou um negócio Só que um Não tinha comida ainda O lanche O resto já tinha Quem levou Bolo Comer Quem levou Pão Comer Quem levou Peixe Comer Tinha um Mais novinho Lá Que tinha lá Cinco Pãezinhos Não é isso? E dois Peixinhos Eu não vou julgar Não Mas imagina Quando Jesus Pediu Ele deve ter Rapaz Por que eu não comia Bem que o Pedro Falou Bem que o Pedro Falou Você vai dançar É Rapaz É Extraordinário Jesus Falou O que Procura Não Pera aí Rapaz Pera aí Dá-lhes Vós Mesmos O que Comer Ao povo É Eu diria Que aquele Aquele Jovenzinho Ali Aquele Discípulo Estava Preparado Para a obra Para cuidar Do povo Estava Bonito Então Esse manejar Bem a palavra Da verdade Você está cansado Doutorzinho? Não senhor Esse manejar Bem a palavra Da verdade É trazer Consigo Conhecimento Não para discutir Para dar Demonstração De que sabe Mas é trazer Suprimento Espiritual Para suprir Não só você Mas principalmente Aqueles que chegam Necessitados Mudar a vida Deles Ou você não Entende isso? Ou você acha Que Deus quer que você Conheça a Bíblia? Alguém conhece Mais a Bíblia Do que o diabo? Não É E É só você ver Lá no deserto Jesus com ele lá Jesus está escrito O diabo Também está escrito Ó Hum Aí Apresentar-te a Deus Como obreiro aprovado Quem é que aprova? Hein? Ou reprova? É Deus Ele é quem aprova Ou reprova Hein? Quem tem esse negócio De Comprar o professor Hein? A gente vê isso direto aí Hein? Tem negócio não Meu irmão O sujeito nem faz a prova Nem vai lá não Aliás Vamos Claro que eu posso falar Um negócio aqui Eu ia falar Que tem igreja aí Que manda bispo Comprar diploma Se caso for preso Não fica na cadeia É O senhor não ouviu falar? Não Sugeriram a mim Falei Sabe meu pé O bandido É Com Deus não Ele Aprova ou reprova Vai doutorzinho Ele aí Por favor Evita Igualmente Os falatórios Inúteis E profanos Pois os que deles usam Passarão a impiedade Ainda maior Além disso A linguagem deles Corrói como câncer Entre os quais Se inclui Emineu E Fileto Aí já passou A parte do vaso? Não né? Eu quero a do vaso de honra Vê lá na frente Versículo 20 Então lê aí por favor Ora Numa grande casa Não há somente Utensílios de ouro E de prata Há também De madeira e de barro Alguns para honra Outros Porém Para desonra Assim pois Se alguém a si mesmo Se purificar Desses erros Será utensílio Para honra Santificado E útil Ao seu possuidor Estando preparado Para toda Boa obra Para aí Rapaz É incrível O vaso Tem direito A alguma coisa? Hein? Mas ali Está dizendo Que se o vaso Se purificar Ele vai ser Vaso de honra Embora Embora o vaso Não tenha direito Deus está dizendo Você escolhe Se vai ser vaso De honra Ou de zon Então Então Não vem acusar Deus que fez O fulano Mal Para isso Não O fulano Se fez mal E Deus Usou ele Para ser glorificado Se purificar Você será O utensílio Ou seja Vaso De que? Olha lá É E o vaso Você sabe A dona de casa Ela Coloca O melhor Vaso O mais bonito O mais belo O que vai provocar Elogios A comadre Chega E está lá Aquele vaso Lindo Puxa Você está Poder Mas onde você Arruma Olha que coisa Linda Isso aí Vem de onde? Da Grécia? Isso Vem do Egito Antigo O faraó Usou isso Hein? Não Não Comprei ali Na 25 É bonito Né? É Quer dizer que Até nisso Deus foi generoso Conosco A obra É uma grande Vitrine Uma estante Né? Essa obra Era uma grande Vitrine Você não vai conseguir Chegar onde você quer Passando o seu irmão Para trás Tirando os direitos Dele Tentando ocultar O trabalho dele Por exemplo Você que tem um auxiliar Que trabalha mais Que você Que destaca mais E você acha Que está crescendo As custas dele Esquece Isso aqui não é Exército Valdemir Não Dá uma olhada Para a minha cara Vê se eu tenho Condição de dirigir Um negócio desse Claro que não Isso é muito grande Isso é uma obra Extraordinária Claro que não Não se engane Não se iluda No tempo de Deus O vaso de honra Será exaltado E o de desonra Será quebrado Não se iluda Isso não existe De vez em quando Chegam para mim O senhor tem que saber O que está acontecendo Na obra Assim assim Fala Liga para ele Manda um e-mail Para ele E aproveita E dizer Senhor O senhor está sendo enganado Estou te enganando Então passamos O senhor para trás Manda um e-mail Você não fica De bruçado Em cima de internet Aí paga o preço Por quê? Ficam de bruçado Em cima de internet Aí liga para mim Um deputado O bispo Fulano Está sendo transferido Eu não sei se Eu ainda vou perguntar Se for o bispo Que ligou para ele Para perguntar Se for Não vai ficar bom Para o bispo Por quê? Porque bispo O meu não consulta Político nenhum Nem o rei da Espanha Sobre isso Sobre a obra Consulta a mim Diretamente Porque deputado Não tem influência Nessa obra Nem senador Nem ministro Nem presidente Nem papa Aqui não Um bispo Disse que estava No facebook De um bispo Tchau povo Estou me despedindo Que eu estou indo Para tal estado Aí o do outro Do outro estado Disse que ligou Para um deputado Quer dizer Até hoje Até agora Eu não sei se ligou Mesmo O deputado Ligou para mim O bispo Fulano Está sendo transferido Eu falei Não estou sabendo Não Eu não estou sabendo Ele falou Ah Mas é o senhor Que transfera Eu falei É Mas como é que você Não está sabendo Eu falei Não estou sabendo Não Estava falando Agora E é uma pergunta Ou é inocente Demais Ou sei lá O que é Ou é maldosa Por quê? Porque eu não estou Nem com vontade De transferir o sujeito Mas uma pergunta Dessa eu vou E transfiro É desse jeito Porque eu não dei direito A ninguém me perguntar isso Ninguém Eu não gostei Da palavra Que o deputado usou Ah bem Porque não é possível Eu falei Possível é Possível é Perfeitamente possível Qualquer um De São Paulo Paraná Rio de Janeiro Bahia Minas Gerais Qualquer um É perfeitamente possível E se eu achar Que tem que ser transferido Eu faço hoje ainda Hoje ainda Mas e a obra? A obra quem dirige É Deus E quando Moisés morreu Levantou Josué Que fez mais que ele Ninguém faz falta na obra Só Deus faz falta na obra É desse jeito Essa obra é assim E por isso que ela flui Desse jeito A obra de Deus É desse jeito Moisés achava Que estava abafando Risco meu nome Papapá E não sei o que Daqui a pouco Moisés vai Senhor O que está havendo Você vai morrer Você vai vir embora Leia lá Para você ver Amor Já começou a perder As forças Ele não ousou Perguntar Quem vai ficar Deus já falou O Josué Vai assumir É duro Botar a obra de Deus Na cabeça das pessoas Eles pensam que é que nem Na política E não é Não tem nada a ver Tem nada a ver Nada a ver Nada a ver Uma vez um bispo Saiu da obra Como ele estava em evidência Na televisão E papapá Aqui Na Carneiro Leão Aí eu encontrei um político Ele falou Eu estava vendo lá Que um bispo estava lá Com o senhor Lá na Rondônia Lá em Rondônia O político falou assim Eu vi ele na televisão No outro canal Ele tem uma igreja Agora eu falei Tem Que perda O senhor teve Eu falei Eu não Eu já consagrei Mais uns 30 Depois disso Mas não foi Pedro Eu falei Foi nada Foi um ganho danado Eu falei Eu observo O currículo dele A história dele Daqui a pouco O que esse político Está dizendo agora Cadê Cadê Ah Sai do meu pé Rapaz Aí Eu não sei Deixar minha coisa E eu falei Agora há pouco Na televisão Eu falei Com o deputado É perfeitamente Possível Ele falou Não, mas tem pouco É perfeitamente Possível Só que eu não estava Sabendo Estou sabendo agora Porque nem é bom Eu saber Está vendo Ah Espera aí Eu vou te contar Dá um trabalho Mas o vaso Que o oleiro faz Que na teoria Não era para ter direito A nada Deus dá a ele A chave E não é chave Do paiol não Da tulha Maior Onde é que coloca o milho Na roça É a chave Do céu Do reino Dos céus É Chave Do reino Dos céus É o que Deus Deu para você E para mim Alguns homens Quem que lê a Bíblia Que levanta a mão Quem lê bastante a Bíblia Eu tenho a impressão Eu tenho a impressão Às vezes Que alguns homens Tinham mais Consciência disso Imagina o sujeito Um profeta Um homem normal O clínio Eu e você O profeta Estava lá sentado Aí chegou um oficial Do exército E falou O rei falou Que vai arrancar Sua cabeça E Deus pode castigar ele Que amanhã Sua cabeça Não vai estar Sobre seus ombros O Eliseu Aí a fome Em Samaria Fome Deste mesmo Aquela fome A mulher comendo o filho Uma da outra Aí o profeta Falou Avisa pro rei Que amanhã Essas horas Tá todo mundo rico aqui Isso é loucura Isso é loucura Mas é Hoje em dia Tem muitos profetas Mas alguns Se você observar Alguns Tem mais Proximidade Mais Mais Afinco Mas sei lá São mais próximos Conhecem Porque o elenco civil O Eliseu Avisa que amanhã Vai ser desse jeito Agora e o outro O pai na fé Do Eliseu O Elias O rei Mandou caçar o Elias Acha-se miserável E vamos matar ele Até quando alguém Encontrou o Elias Lá no deserto Fala pro rei Fala pro rei Que você me viu Ele falou Deus me livre Aí o Espírito Santo Tira o senhor daqui Aí como é que eu Aí leva o senhor Pra algum lugar O sujeito lá Que trabalhava com o rei Fala Eu vou falar Nada Aí o rei Fala Então me leva lá Aí chega aqui Só não tá aqui mais Elias falou Não Pode falar pra ele Aí ele falou Então o senhor jura É incrível Aí o Elias falou Fala pro rei Pra ele Comemorar Porque eu tô escutando Barulho da chuva Barulho da chuva E o sapo Com a boca Reganhada Já viu o sapo Morrendo de seca Já não aconteceu Aquela goa E o peixe Então misericórdia Aí o Elias falou Fala pro rei Pra comemorar Gente Gente Ah Quem pensou Se eu e você A gente fosse assim Eu sou meio doido E quando eu solto Umas assim Pesadas Você já viu No leproso No canceroso No morto É Mas eu sei o que eu tô fazendo Né Você sabia que eu encontrei Um monte de gente Que falou que Tem coisa que eu falei Que ficou Né Tem uns bispos aqui Que lembra Lá no Nordeste Uma vez Tava uma seca Terrível em Pernambuco Aí eu falei Eu falei na televisão O sujeito não gostava De mim não O empresário Aí ligou lá Aí na hora que ele ligou Eu falei Olha de Deus Como é que Deus É misericordioso Né Pra alcançar esse homem Aí eu falei assim Ó Eu dei um prazo lá Tal dia Até tal dia Você vai ligar pra mim E pedir pra orar Pra parar de chover Ele falou Essa eu quero ver Carregou meu carro Um tempo Choveu tanto Que levou meu carro embora Primeiro carro novo Mesmo que eu consegui Aí o Banderlei Lembra o Val O pessoal Carregou meu carro Eu e a bispa De não segurar o carro Na enchente Ali já botando E o carro rodando Falei Eu vou soltar Aí os elites Lembram Aí levou o carro Rapaz Eu nunca fiquei tão feliz De levar um carro Carro novo Tempra Tempra na época Tinha até plástico Dentro do carro ainda Pra andar nos bancos Aí eu falei Meu Deus Carregou Cheguei na reunião Falei Gente A enchente Levou meu carro Aí o empresário Encostou lá E falou Eu vou ficar aqui Nessa igreja Agora eu falava Muito mal de você Mas eu acompanhei O dia que você falou Eu falei Eu vou esperar Para ver Choveu Até cachorro Beber água Em pé E o leproso O bispo lá Acabou comigo Meu irmãozinho Meu pai na fé Acabou comigo Aí o bispo Maltrata o seu filhinho Assim não Aí o O povo Comece a ficar De cativar E chegou Um leproso Aqui ó Aproveitei Falei É agora É É disse que os Homens de Deus Viviam Cumprimento Da palavra Mas nem é jogar No ar Não Tem que ser Vaso de honra E ter consciência Disso O resto não interessa Você pensa que o povo Não fica Você fica profetizando A torta O povo tem mania É porque vem das igrejas Ficam gritando Profetiza isso Domingo eu falei Quem manda profetizar É Deus Não é o povo Que manda profetizar É Deus É que manda Ou estou errado Espera aí Aí O Eliseu avisa Que amanhã vai estar Agora o caminho Como Deus prosperou A Samaria Que é impressionante Deus não falou assim Vai lá profeta Para o monte E ora Que eu vou fazer chover Dinheiro Fazer chover Comida Não Tinha uns leprosos Lá morrendo A língua Foi através Dos leprosos Que a Samaria Proximou O caminho de Deus É impressionante Gente Ninguém imagina Ninguém imagina Eu vou ser sincero Eu vou ser sincero Com você Deus mandou Eliseu Profetizar Mas ele não deve ter dado O caminho não A maneira como Né Eliseu Pode falar Eliseu falou Tanto é que Se você olhar Moisés Eliseu era grande Para Deus Ou seja Importante Para Deus Mas Moisés Pelo amor de Deus Né Agora vê se o Eliseu Duvidou Fala Eliseu Que amanhã Vai estar Todo mundo Comendo à vontade Aqui Aí ele falou Fala pro rei Que amanhã Vai estar Uma fartura Danada Ele falou Em cabeça de jumento Não né Não Olha lá Ele falou Com cabeça de jumento Eu ia Cabeça de jumento É só quando O negócio Está feio mesmo Comer cabeça de jumento Ensopado No jantar Não faltava essa Deve ser horrível Né Mas era só Para os ricos Sabiam O pobre Comia esterro de pomba Você achava Que era para fazer horta A mulher estava comendo O filho da outra Você acha que alguém Estava preocupado Em fazer horta Não Era para comer Né Esteco de pomba Cabeça de jumento Era coisa de gente rica Aí O Eliseu profetizou Agora o Moisés Moisés Fala pro povo Pra se santificar Virar vaso de honra Que amanhã Eles vão comer carne No deserto No deserto Moisés Deu uma olhada Se não viu mata Não viu nenhuma árvore Se tivesse mata Podia ser que achasse Algum tatuzinho Mesmo um tamanduazinho Entendeu Na fome Né Um oriço Cacheiro Porco espinho Falou O quê? Você sabe quantas pessoas Tem aqui Senhor? Só um homem Chefe de família São 600 mil homens Olha a diferença Ó Deus falou Pro Eliseu Profetiza Ele pá Falou Moisés Profetiza Fala pro povo Que eles vão comer carne Não é um dia Nem dois Nem dez Nem vinte Mas o mês inteiro Mas o quê? Esse povo está invocado Comigo já Como se Deus Não soubesse contar Moisés falou São 600 mil homens De pé Até parece Deus conta as estrelas Não ia saber Quantas pessoas Tinha ali no deserto Mas você sabe Que A gente não pode Nem criticar Moisés A gente já fez Muito mais besteira Do que ele É Já falou besteira Já pensou besteira Já se acovardou Hã? Quem somos nós Pra falar de Moisés? É fácil É um sujeito No deserto Arrachando Até o couro E ainda O povo reclamando Eu quero comida Gente eu Eu sou um privilegiado Não sabia Você já viu Como é que o povo Na minha reunião Quase não deixa eu pregar De tanto que eles Festejam a reunião Se eu falar Se eu fizer assim Hã? Ele já Hã? Peraí Peraí Você já viu? Você sabe o que é isso? Você não percebeu O que é isso ainda É satisfação plena Eles estão tão satisfeitos Tão felizes Tão contentes Falaram assim A igreja que o apóstolo Vai vir Imagina o povo lá No deserto Por exemplo Eu profetizo Sua vida vai mudar Começa a chorar Você já viu a câmera Mostrando O Moisés O negócio estava tão feio Lá com o Moisés Quando chegou Deus mandou falar Para vocês São santificados Vão comer carne O mês inteiro Eu quero ver Eu quero ver Se dessa vez Vai vir Você pensa O que é isso? Ah, nada O negócio é uma ferra Ah, brabo Tem igreja que é assim O pastor prega Prega O povo torce o nariz Assim Olha um pro outro Está vindo? Eu e você Já passamos por isso É Por quê? Porque ensina A pessoa A arrancar De Deus Na marra Como se Deus Fosse obrigado A fazer É E o caminho Para se crescer Para se conquistar O caminho Para você Galgar Uma posição De destaque Ser colocado Na vitrine Na estante Da sala Como vaso De honra É se purificar É botar Deus em primeiro lugar Em primeiro plano É não se importar Com injustiça Não ficar preocupado Que eu estou sendo injustiçado Por que você não fala Com Deus Então Senhor Estão te enganando Eu não sou Esse Esse traste Não Eu sabe De tudo Ele não conhece Você Rapaz Você está preocupado Com o que? Ele não conhece Você Ou você está preocupado Com o que? Ele conhece Ixi Hã? Ele não te conhece? Você está preocupado Com o que? Eu estou sendo Injustiçado Ele não sabe Ele não sabe Faltava essa Olha a minha história Quem é antigo Assim que conhece A minha história Sabe o que eu passei Por aí Quando eu estava Em Samaria É Se não fossem os leprosos Eu estava quebrado Na emenda Esse aí não é bom Não Eu vi um leitinho Esse negócio é ácido Demais Nem sei se eu vou comer Ó Eu vou parar Eu estava preocupado Eu falei Ninguém marca reunião Para eu fazer Com os pastores Mais É porque você sabe Que eu não mando nada Não Vocês vão rir? Quem é que manda No universo? Ele deu a chave Para quem? Vocês é que mandam Vocês têm que vir Para a reunião Mas eu Estava com saudade De ouvir Deus E passar para vocês O que eu passei Imagina quantos pastores Estão do outro lado Também ouvindo isso É? E bispos Mas você sabe que O que for o vaso O vaso de ira Está mais irado ainda Sabia, né? Mas o que for o vaso de honra O que é vaso de honra Recebeu um lustrezinho Uma Uma ajeitadazinha Uma flor daqui e dali É Você vai brilhar tanto Que quem olhar Para você Não vai nem observar A flor Vai olhar logo Para o vaso É Que às vezes O vaso desaparece A flor que aparece Eu Eu sei que Deus Vai fazer Cada vez mais É a glória Dele Não toca na glória Dele Não se preocupa Com injustiça Com não sei o que Ah, mas o apóstolo Não sabe Que eu estou arrebentando Você está mal Se você está arrebentando Você está no lugar errado Você tem que trabalhar Em pedreira E de preferência De dinamite Você tem que ser É Não é o dinamite Que põe lá Aquela bomba Hein Você está no lugar errado Se você tem o dom De arrebentar E o narizinho É igual ao seu Está grande Olha lá Eu estou vendo o nariz É daqui Se você tem o dom De arrebentar O bispereira Que falou isso Foi Ah, mas o que você arrumou Para o homem Você já perdoou ele Bispo Bispo Rodrigo Já perdoou ele Você perdoou ele já Ainda não Você está tentando Perdoar ainda Nossa, mas oi Ah, você já perdoou já Você falou Perguntou onde arrebentar Ele falou Sabia, né Ele estava brincando Espera Espera Mas vamos em frente Vamos orar A gente fica de pé Vocês entenderam alguma coisa? Entendeu nada, né? Quem entendeu? Queria fazer um pedido A vocês Aos bispos Quem tem o passaporte Se é Tuma Benção Na nossa igreja Quem está entregando Para o povo Para as pessoas Quem tem recebido A procura O povo tem procurado Nós precisamos Pagar a televisão Os programas E E que as portas Se abram Cada vez mais Do Evangelho Esse programa É muito precioso Vê quanta gente Foi abençoada Na mensagem de hoje Inclusive você Que está do outro lado Me ajuda Nesses oito dias Que faltam Eu queria que os bispos Pastores Me ajudassem aqui Eu sei que você tem As despesas lá Mas eu preciso Que você coloque Como prioridade O primeiro plano Isso que está acontecendo aqui Que são os programas Da televisão Para que possamos saudar Você pode fazer isso? É Nós precisamos Diga ao povo Aos obreiros Que um empenho Muito grande Muito grande É E que A gente consiga isso E vá em frente Amém gente? Cem mil pessoas Ajudando com trezentos reais No meio de milhões De pessoas E pessoas E pessoas ajudando Com cem reais Com cinquenta Com trinta Colocando lá Na conta da igreja Diretamente É Isso aqui não é uma indústria Uma empresa Você precisa Mostrar serviço Do seu patrão Para ele te promover Não Eu tenho ensinado Eu tenho ensinado isso A vocês O rei Mais querido De todos os tempos Falando dos mortais Nem o pai Se lembrava mais Que tinha ele Que ele existia Estou falando de quem? Estava lá no meio do mato Você sabe Que ele não lembrava É só você ver lá Os dizeres Do pai Passaram Todos os filhos Ali O Jessé Passou todos os filhos O Samuel Falou Vem cá Você não tem mais Nenhum filho Não? Não foi? Ah Tem o mais moço O caçula Então manda ele vir Ninguém vai se assentar À mesa Enquanto ele não chegar Ninguém toma O seu lugar À mesa Ninguém 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 toma É Deus quem dirige É Deus quem prepara Quem foi que orou assim Prepara-me uma mesa Na presença Do meu adversário Quem foi? Foi ele? Sabe que tem alguma coisa A ver com aquilo lá? Claro que tem Sabe que ele não lembrou disso não? Ele falou Prepara uma mesa Para mim Porque quando Deus Prepara a mesa Meu irmão Sua cadeirinha Ninguém mexe E sentar cai É Quem sentar cai A palavra é rica demais Eu estou querendo Quando eu acho Que já parei Com a pregação Começa tudo de novo Acho que eu vou mandar Sentar de novo Eu estou com saudade De você Ninguém faz mais boi No rolete Para nós Né? Ó Esse está bom Esse leitinho Não é de onça não Acho que é de cabra É bem forte Ó O Samuel Tem algum profeta na terra Como o Samuel? Claro que não Não tem Mas o Samuel Ele Ele chegou lá E viu um bonitão Rapaz Sabe aqueles que Parece uma faixinha Branca aqui Ele falou Está ali um rei O ungido O senhor está ali Certamente Olha Certamente Errou feio O Samuel Certamente Está perante o senhor O seu ungido O senhor falou Samuel Não atentos Para a sua aparência Nem para a altura Por que altura O sujeito era? Porque eu rejeitei Aí foi passando Passou o segundo Como o Samuel Cresceu o olho No primeiro No segundo Era bonitão também Mas já era um pouquinho Né? Tinha uns caguetezinhos Sabe? Não porque Agora a qualidade ali Humana Foi caindo Sabia? Passou o primeiro E ele Quando ele desconfiou Ele já tinha Desfilado Né? Está ali o rei O ungido Desflonense Não Cadê o outro? Aí passou o segundo Já caiu um pouquinho De qualidade Mas já era Aí o terceiro Eu, Deus do céu No penúltimo A qualidade Já tinha Dito para o espaço Há muito tempo Qualidade assim Física Né? É O penúltimo Já estava meio De banda Já meio Agora imagina O último Rapaz Ele era bonitinho Ruivinho Só que cheio Que é um negocinho Né? É Não, e maltratado Tadinho Vive no Eu sei Porque eu vivi No meio do mato No meio do mato Todo dia Você tem um Você Passa uma taquara Na sua cara Um cipó Um maribondo Pega no seu olho Todo dia você está torto Então o Davi chegou Derrubado Tinha olhos azuis Belos olhos Só que Aquilo que o Tiago fala O meu sobrinho Barraco com piscina Quando ele viu Um sujeito feio De olhos azuis Ele fala Olha lá o barraco Com piscina É O Meu quer dizer Tem cada feio Que tem o olho bonito Né? É o barraco Com piscina O Davi Devia ser assim Um barraco Com piscina Né? Os olhinhos Bonitos Mas Estava derrubado Tadinho Aí ele Não perdeu O lugar dele A mesa Porque quem preparou A mesa Quem mandou Foi Deus Agora eu entendo Porque que ele orou Depois e falou Mais tarde Bem mais tarde Prepara-me uma mesa Na presença Porque quando Deus Prepara a sua cadeirinha É certa Esquece o resto Ah mas eu vi Tem alguém Que está sentando Na minha cadeira Qual é o problema? Peguei a pouco Desmonta Ui Você acha que ninguém Nunca sentou Na minha cadeira? Eu não li É Deixa sentar Ui Qual é o problema? Você vai permanecer Lá e o tempo Para comer Sua comida Aí é outra coisa Isso aí ninguém faz Ninguém vai comer Sua comida Não Desculpa não Quando a refeição For servida Ele remove E põe você Agora é o seu lugar A sua vez É É desse jeito Ai Chega Meu Deus Dia desse eu entrei Na televisão Falei Estava quebrado Moicito Amarelinho Eu falei Vou lá falar Uns dez minutos Eu pensei Será que eu consigo falar Dez minutos Eu estou tão derrubado Sem inspiração Aí eu entrei Meu Deus do céu Deu uma hora E não sei o que lá Um dia Desce aí E vai saindo E vai saindo Então eu vou parar Por aqui Gente Eu estou precisando De um milagre Gente Vocês vão comigo Nessa Um milagre Você já está sabendo Eu aperto A dificuldade E o O adversário Ele Ele já fez proposta Em todos os canais Onde nós estamos Não que a igreja Dependa Essa daquela televisão Mas Agora nesse momento Estou evangelizando Ou ensinando Milhões de pessoas Eu comentei esses dias Com a bispo E eu Falei Eu sou culpado De ver bispo Preocupado com televisão Com programa No estado dele Na cidade dele É Porque a maioria Não está Não vem do começo Então não sabe Como funciona A gente não tinha Nenhuma moeda Nem para entrar Em rádio pirata A igreja chegou Onde chegou Eu fico pensando Se a gente entrega Dez Se a gente entrega Um milhão De DVDs De mensagens Milagres De oração Um milhão Por mês Nas casas É Eu vou mandar Para a igreja De vocês No Brasil inteiro Milhares De DVDs De milagres De mensagem E vocês vão Passar O povo Pede o povo Para ajudar Um pouquinho Ajuda de custo Do DVD E entregar Nas casas Nos lugares Nos hospitais Você vai ver O que vai acontecer Com essa obra Em alguns casos Eu nem preciso Porque diz Que a polícia Federal Pegou uma fábrica De DVD Com meu Tinha DVD Meu lá Eu não vi Não Você não liga Não Eu falei Rapaz Liga e não liga Porque O sujeito vai lá E copia O meu DVD De milagre Por exemplo Aí entrega E está evangelizando Alguém Sabia Aquela história O ladrão O ladrão Roubou Minha Bíblia Daqui a um ano Esse ladrão Está voltando Olha o que aconteceu Me converti Se o ladrão Roubar a minha Bíblia Eu não vou ligar não Talvez Alguma vez Lá em Moçambique O ladrão Roubou a minha Bíblia Eu não soube Que ele vendia Lá embaixo Na baixa Lá não É Se for para vender Não rouba não Se você quiser pegar Minha Bíblia Quanto é moita Aonde eu vou O pessoal Caça a minha Bíblia Se eu largo Dez minutos No ponto Eu já não acho mais Aonde eu vou É Bom Deixa eu orar agora Agradecer Pois tem reunião Com os bispos De orientação Bom seria Se o advogado Tivesse para orientar Juridicamente Sobre causas Problemas Irrevelhas Enfim Porque é um absurdo Isso que está acontecendo Um absurdo É É muito difícil Nosso Deus Nosso Pai Querido e amado Nós te agradecemos Pai Te glorificamos Exaltamos o teu nome Pai Querido Pai Pai Sobre a vida Dos teus servos Dos teus filhos Faz com que Essa palavra Que ouvimos Venha dar frutos E nós Que sejamos Lapidados Lavados Purificados Prepara os teus filhos Pai Prepara os corações Abençoa De maneira Que venhamos Crescer Para tua glória Para tua honra O teu servo Que era mais que um profeta Diz Convim que ele cresça E que o diminua E eu fico pensando Este aprendiz De profeta Que sou eu Este sujeito inútil Servo Miserável E insignificante E que as vezes Pensa que é profeta Que é grande Se o João Batista Disse isso E eu então Que diria eu Convém Que ele cresça E que eu desapareça Oh meu pai Obrigado por tudo Que o Senhor nos deu Ergue as suas mãos Agora Servos do Senhor Receba dons Você que está aqui Do outro lado Dons Para curar Para ressuscitar Para libertar Para prosperar Dons para tocar E a história mudar Receba a vitória Receba a vitória Receba a unção do Senhor Sim meu Deus Amado e querido Pai Recebemos sim meu Deus Pois temos a certeza Em nosso coração Em nosso coração Que o Senhor está abençoando Maravilhosamente Não somente A vida de todos nós Que aqui estamos participando Mas a vida de milhões de pessoas Que estão lá fora Em algum lugar Alguns meu Deus Até mesmo Nos hospitais Alguns na cadeia Alguns no seu carro Alguns na sua casa Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Aonde essa mensagem chegou Meu Pai No coração daqueles Que chegou Que o Senhor Venha abençoar Mais e mais Graças te damos Oh Deus Pois estamos certos Oh Deus Que o Senhor Abençoou Pai em nome de Jesus Abençoa A vida de todos Maravilhosamente Nós te agradecemos Na certeza E convicção De que o Senhor Nos abençoou De que o Senhor Abençoou Milhões De pessoas Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo E aquele que crê Diga amém Diga glória a Deus E bem forte Glorifique o nome Do nosso Deus O Deus Todo poderoso Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Como sempre falamos O segredo É viver Tudo que nós temos Recebido De instrução E não tem como Não sermos Abençoados Vamos viver E com certeza Deus Ele vai Abençoar muito mais O ministério De todos nós O mesmo Para você Que está em casa Acompanhando Essa programação Viver O viver A palavra De Deus A pessoa Com certeza Ela vai passar A ser uma pessoa Muito mais feliz Em nome Do Senhor Jesus Eu quero agora Mandar um abraço Também Ao povo ali De Teresópolis Que está aí Acompanhando A programação De Teresópolis